É a grande mais uma vez, 11 horas e 9 minutinhos, onde dois monitorados por tornozeleira eletrônica, olha aí, dois e um comparsa foram presos. Adivinha por quê? Tráfico de drogas na região do São Mateus. Olha aí, ó. É dinheiro, é a erva do satanás, é o celular, é a balança de precisão. Mas quem mostra pra gente é essa moça aqui, ó. Angélica Gomes, conta todos os detalhes. Obrigado pela sua audiência nesta sexta-feira. Vem comigo aqui, cola na grade e vai, Angélica! Equipe de reforço da 25ª Companhia Independente, mais uma vez, tirou drogas de circulação. Desta vez, em um complexo ali na região do bairro São Mateus, aqui em Varzegrande. Todo o entorpecente está aqui em cima da mesa. Aqui tem aproximadamente seis porções grandes de maconha, três pequenas e pedaços de pasta base de cocaína, além do dinheiro trocado já caracterizando o tráfico de drogas. Balança de precisão utilizado aí no mundo e o que chama a atenção é o celular. Isso aqui é uma prática muito comum utilizada entre a criminalidade, que é pra evitar a perícia da polícia civil. A situação aconteceu após a equipe realizar um patrulhamento, uma região de intenso tráfico de drogas. A equipe acabou avistando um rapazinho ali, que ao visualizar a viatura, ele logo correu, já indicando aí uma anormalidade. Os policiais então realizaram o acompanhamento e o rapaz correu ali num complexo, que é uns predinhos que fica ali na região de São Mateus, entre ali o bairro São Benedito, São bairros colados um no outro ali. Você se assustou ali? Como que foi? Nada, eu tava descendo a escada. Mas você correu? Corri nada, eu tava... Não, 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 corri. Só um pouco rápido, só apressou os passos. Não, mas não corri não, eu tava descendo a escada e o cara falou, mão na cabeça, eu desci o chinelo. Não sou, mas não corri não. Aí você colocou a mão na cabeça? Coloquei, né? Colocou, só é diente, né? Tá certo, agora você tava com algumas porções, não tava? Do quê? De maconha? Você tava com porção do quê? Maconha ou era pasta base que tava com você? Com eu, nada. Você não tava com nenhuma droga? Nada. Nenhuma? Nenhuma. Você não tava ajudando a vender ali? Não. Você foi comprar então? Não? Ali tem um pouquinho de droga. Mas não é minha, né? Mas você sabia que tinha ali na casa? Não sabia não. Você correu ali pra quê então? Eu tava descendo a casa, na verdade. Tava descendo, você mora ali naquela região? Moro perto. Moro perto. Você conhece o Branquinho? Branquinho? Assim, de olhada, de velho, assim, né? Sabe, nem mentir, rapaz. Você não conhece ele? Você sabia que ele tem passagens? Você tem passagens? Não, graças a Deus, não. Você nunca foi preso? Nunca, não na vida. Você não é brasileiro, né? Pelo seu sotaque, você não é brasileiro. Não. Você é da onde? Venezuela. De onde? Venezuela. Este aqui, ele falou que estava chegando no apartamento, nos apartamentos ali, quando a equipe realizou a abordagem. Ele até tá com um vidrinho de remédio. Você mora ali naquela região? Moro, moro lá. Moro ali no complexo mesmo? Moro. É, você conhece o Branquinho? Já tinha visto ele algumas vezes. Fui lá levar um remédio pra ele, como tá aqui, ó. Todo mundo pode ver. Você foi levar o remédio pro Branquinho? O que o Branquinho tinha que você foi levar o remédio pra ele? Fui levar pro Lucas aí, ó. O remédio. É. Mas o que ele tinha que você foi levar o remédio pra ele? Ele tava com os machucados, hein? Tava com os machucados? Aí você foi comprar o remédio pra ele? Não, esse remédio eu tinha em casa e fui levar pra ele. Foi levar? Ele pediu pra você levar? Eu vi ele mais cedo e falei que ia levar pra ele o remédio. Ah, então você conhece ele, vocês são colegas, assim. Não, colega não, não sou amigo de ninguém, não. Como que você conhece uma pessoa de vista, a pessoa pede remédio, você vai lá na casa da pessoa levar remédio? Solidário você, né? E essa tornozeleira aí, por qual crime? Tráfico, roubo, furto, homicídio. Por qual crime? 157 roubou mão armada? Tá ligada essa tornozeleira? Tá tudo certinho? Tá cumprindo certinho? Bom, o Branquinho aqui já foi preso. Inclusive ele foi preso mesmo um ano passado, né, Branquinho? Foi tráfico também, da outra vez. É Lucas o nome dele. Eu falo Branquinho porque o vulgo dele é Branquinho, né? Mas o nome do rapaz aqui é Lucas. Lucas tem 23 anos, né? Passagens criminais por qual? Então, corte, roubo, 157, roubo a mão armada, tráfico, curto, homicídio. Tá quietinho o Branquinho, mas o Branquinho também tem aqui, ó, um acessório na perna. Os dois tem, ó. Por isso que eles são amigos, ó. Eles fazem encontros ali de acessórios, é? É não, né? Branquinho, essa muleta aqui, você caiu? O que aconteceu? O remédio era por causa disso? A gente conseguiu já avistar os dois elementos que iam fazer a compra do entorpecente. Chegamos com a viatura lá, conseguimos abordá-lo e conseguimos pegar o suspeito aí, já com todo esse entorpecente. Agora, dois ali, usa a tornozeleira, já possui um histórico criminal. Oitivo, já tem histórico criminal, inclusive por tráfico de drogas. E agora vai estar mais uma vez na mão da justiça. E agora, mais uma vez, a equipe da Polícia Militar realiza a prisão dos suspeitos, que vão conversar com o delegado de plantão. As imagens são de Evaldo Santos, o apoio técnico de Luiz Carlos, Angélica Gomes, para o Cadê Anelis. Eu fico imaginando, né, essa reunião de Wi-Fi. Pelo amor de Deus, né? E o cara queixou duro ainda, bocudo. Você viu lá? É, não conhece ninguém, não conhece, tá fazendo o que junto. Foi levar a remédia da casa do cara, pra quem então? Hein? Que conversa mole, né? É sempre assim. Na hora de atacar o cidadão, você que assiste o Cadê, os caras são os valentões. Os leões. Mas na hora em que a polícia pega ali, ó, viram todos gatinhos, né, quietinhos dentro da delegacia. Parabéns, mais uma vez, ao belo trabalho da nossa querida Angélica Gomes. Agora vem comigo aqui.